Vasco 1... Flamengo 4. Não vou xingar ninguém. Fico muito revoltado, irmão. Ficou correto. Muito revoltado. Pegou na Ayrton Lucas. Sobra do Vasco. Eone Oregiano. Arrasca. Tem falta. Pulgar bateu pro gol. Tipo assim, já vou pausar. Primeiro gol, irmão. O primeiro gol é um golaço do cara, tá ligado? Tipo assim, se você voltar... Se você voltar, irrita. Irrita o Pumita, pô. Puxar essa bola aqui pra linha de fundo, tá ligado? Não conseguir zerar uma bola, tá ligado? Zerar em cima do jogador do Flamengo. Ela sobrar pro jogador do Vasco. O jogador do Vasco, porra, não conseguir dar uma sequência ao lance, tá ligado? O Galarza ser, porra, completamente humilhado pela Arrascaeta. Porque, infelizmente, o nível técnico, a disparidade entre os dois é grosseira, né? Não tem muito o que fazer. Até aqui, irmão, tá no limite técnico, né? Tipo assim, o Pumita não é o melhor lateral do mundo. O Galarza não é o melhor volante do mundo. E o Malandro acerta um chute de rara felicidade, tá ligado? As cara, tem falta. Tudo bem. O lugar bateu pro gol! Tudo bem não, né? Já foi pro caralho, já. Acabou o jogo aí. Já irrita. Sabe o que mais me irrita no bagulho? Ah, porque o Vasco começou o jogo bem. O narrador falou, o comentário já falou. E de fato, né? 13 minutos, 14 minutos, vai. Ah, de fato, assim, o Vasco começou bem. Só o Vasco ajustado. É porque a gente precisa pegar a parada. O que é começar bem? É não tomar gol dos caras? É o Vasco trabalhando a bola. É trabalhando a bola, meu piso. Pô, fica esse papo bunda. Até o Léo Pelé falou na entrevista. Ah, não, porque a gente até começou bem. Começou bem o quê, cara? Tipo assim, o que o Vasco produziu nesses 15 minutos iniciais? Não tá nem nos melhores momentos do lance, tá ligado? Não tem nada, mano. Nada. Tipo assim, o começou bem é não tomar porrada. Tá ligado? Tipo assim, não tomar porrada, não tomou gol, não tomou um apavoro. Começou bem pra eles, tá ligado? E aí, novamente, né? Novamente, eu falo, né? O Orelhano começou o jogo. O Orelhano começou o jogo. Muita gente pedia. Não valeu também. Esse jogo aqui também não valeu. Né? Pra galera da internet, esse jogo aqui não valeu. Tá ligado? Eu quero saber o jogo que vai valer. Não valia ele entrar no segundo tempo com 45, no segundo tempo com 30, no segundo tempo com 15, no primeiro tempo, no intervalo, no começar. Não tá valendo. Quero saber quando que vai valer pra ele, né? Quando que vai valer pra ele. É muito importante que o jogador mais caro, talvez até uma nota oficial, postar no Instagram. Galera, a partir de agora tá valendo, hein? Pode ir lá. Ó, vou canetar isso aqui pra vocês. Vai! Wesley! Aí, aqui, irmão. Já é o bagulho que eu falei, né? O Flamengo jogou com o Fluminense na quinta. Bom jogo do Flamengo, né? Passou na Copa do Brasil. Contra isso, o Vasco lá. Treinando. Treinando a semana inteira. Treinando a semana inteira. Não, mas será que tava treinando? Né? É, deve tá treinando, né? Não é possível. Assinou a presença lá. O jogador bater um ponto. Assinou a presença. Aí, durante a semana, o grandioso Barbieri... Pensamento dele, né? Eu, que falei na coletiva. Falei, porra, nas entrevistas depois que eu quero pôr um Vasco que propõe jogo. Pra cima. Que ataque. Falou, cara, vou com a linha de cinco. Ah, não, mano. É linha de cinco, Casimiro. É linha de três. Que é... Ter liberdade. Ter liberdade. Pro laterais. Uma linha de cinco, irmão. É uma linha de cinco. Para não ser encaçapado pelo Flamengo. Uma linha de cinco. Tá ligado? Olha, vão me falar que ele botou uma linha de três com dois pra sair. Pra tentar, na minha visão, entrou com a linha de cinco. Tá ligado? Pra não tomar uma porrada. Né? Só que, tipo assim, pra tua tática, Barbieri, que tu treina, tem que botar uma linha de quinze, mano. De preferência de mãos dadas dentro do gol. Tá ligado? Dentro do gol, todo mundo assim, ó. Pega a mão assim, entrelaça a mão e fica todo mundo na frente do gol. Que é a única maneira de tu não tomar gol, cara. Porra, tu bota uma linha de três zagueiros aqui. Os dois laterais. Olha como é que o teu time tá postado, cara. Porra, essa bola vai cair ali nas cois. Olha o buraco que tem aqui, mano. Olha o buraco que tem aqui, mano. Isso, assim, juro por tudo, mano. Isso não pode ser treinado, mano. Não é possível que isso seja treinado, mano. Caralho, que agonia. Caralho, é inacreditável, mano. Aí, tipo assim, aí aqui já acabou o jogo, né? Aí aqui já acabou o jogo. Aqui eu tava, tipo assim, caralho. É, fudeu. Tá ligado? Porra, vamos tomar de quatro. Na minha visão aqui era... Vamos tomar... Quatro a zero. Né? Então toca no meio, toca na fogueira. Alex Teixeira. Pro Jair, na entrada da grande área. Pedro Raul, pouco ângulo. Um azar, né? Bateu pro gol na trave. Olha a sobra. Já falei isso aqui, né? O azar nunca acompanha os competentes, né, mano? Tipo assim, o azar nunca acompanha quem é bom. Pô, o Truca vai virar assim. Pô, aí, caralho. O Messi deu um azar fodido, mano. Tu viu a jogada do Messi? Porra. Pô, deu um azar. E depois ele dá azar de novo. Aí, depois ele dá azar de novo. Ele nunca vai ter uma série de azares. Ele vai acertar. As empresas do azar acompanham sempre os ruins. E aí, pô, tipo assim, pô, falar uma parada. Caralho, eu sei que não é a dele, né? Mas, pô, o Jair tem que acompanhar essa bola aqui, mano. O Jair tem que acompanhar essa bola, mano. Caralho, porque, pô, tem a tabela aqui do... Ayrton Lucas com o Matheus. Ayrton Lucas, mais uma vez. Pô, o Puma segue com o Matheus. O Jair... O Jair, a cabeça dele até fala assim. Não, vou seguir com Ayrton Lucas aqui, tá ligado? Eu vou seguir. Eu vou seguir com Ayrton Lucas. Só que aí, eu acho que o corpo dele fala... Pô, mano, melhor não, cara. É melhor não, tá ligado? Tá ligado? Olha lá. E ele para, mano. Ele para. Passou liso, passou na boa. Ele para, mano. Olha lá ele. Olha lá ele. Olha ele. O que ele tá fazendo aqui, então? É melhor, caralho. Vai pra frente, mano. Ele tá pegando um contra-ataque, um lançamento. Olha lá, mano. Ayrton Lucas bateu pro gol. Tá ligado? Porra, aí no gol do Gerson, mano. Do nada, tu vai ver o Jair passarotando. Olha lá. Do nada. Wesley. Ó. Ayrton Lucas pisa na bola. Ayrton Lucas pisa na bola. Ayrton Lucas pisa na bola. Ayrton Lucas trabalha com a opção na direita. Wesley. Aí. Aqui o Orelhano tava acompanhando. O Orelhano é sacanagem. O Orelhano tava acompanhando o Gerson, mano. Aí é melhor ninguém tá acompanhando. O Gerson também tem que subir. Gerson! Aí é melhor ninguém tá acompanhando. O print que colocaram lá do jogador do Vasco, marcando o jogador do Vasco, né? Que eu acho que é esse momento aqui agora. É mais culacho, né? Tipo assim, tá ruim pra caralho, mas... Não é isso, né? Não foi isso que aconteceu. É porque algum jogador do Vasco acha que foi o Pedro, né? O Pedro passa por trás, né? Com todo respeito. Trabalha uma boa opção na direita. Wesley. Com a rasca. Pedro pede. Gerson também tem... E aí eles se trombam ali, né? Mas a imagem é um esculacho, né? Gol do Pedro. O Pedro ainda roubou o gol do cara. Gol! Esse lance aqui é completamente humilhante pro atleta Galarza. Não é pra mim, não. Pra mim é humilhante todos os lances, né? Mas o atleta Galarza nesse lance aqui... Esse lance é tão ridículo. Esse lance mostra um time tão despreparado. É inacreditável, moleque. Tipo assim, o Vasco tá tomando 3x0 na cabeça. Se lança o ataque, né? De uma maneira imbecil. Burra. Descoordenada. Mal treinada pra caralho. E toma um contra-ataque, cara. O Gerson sozinho no meio de quatro caras do Vasco. Que não fazem porra nenhuma. Ele lança a bola lá na puta que pariu. O Galarza... Pô, é sério mesmo, irmão. Juro pro Deus. Dá pena, mano. Pô, só pro reto. O bote que ele dá, mano. É um bagulho... Porra, esse sacanagem. Olha isso, cara. Olha aqui. Olha isso. Olha isso aqui, cara. Que que é isso, cara? É muito patético, mano. É muito patético, porra. Tipo assim, isso aqui não pode ser... É porque agora também já era, né? Aqui. A partir daqui. Tá ligado? Eu já nem consigo cobrar do treinador. Porque... O trabalho é tão ridículo que não tem nem o que eu falar aqui. Porra, nessa situação faz o que, professor? Ele nem pensou nisso. Nem chegou nesse módulo, né? Esse módulo aqui no cursinho do Barbieri. Nem chegou. Pô, olha o que ele vai fazer. Pô, juro por Deus, irmão. Sem sacanagem. Galazzo tentou a falta. Ayrton Lucas driplou e bateu pro gol. É inacreditável, né? O Brato morrou pro negro. Que momento. Ele ainda ia ser expulso, tá ligado? Ele faz essa falta. Ele ia ser expulso. Arrasca aí, tá? Olha o orelhão marcando. Isso não pode falar. Ele falou pro Barbieri que ele não sabia marcar. Parece que eu defendi o Pedro Raul aqui, mas eu não vou fazer isso, não. Eu não consigo fazer nada no jogo, pô. Tá ligado? Não consegue, mano. Essa bola... Essa foi uma jogada, hein? Isso aqui foi legal de ver. Uma jogada. Olha lá. Vem um bom lançamento, ó. Tem um bom lançamento aqui. Ó. Ó. Deu uma fatiada pro Piton de cabeça pro meio. Isso aqui, ó. Isso aqui foi uma jogada interessante, pô. Tá ligado? Olha o Pedro Raul aí de novo, batendo uma falta. Aqui o segundo tempo é o seguinte. Pô, eu vou te falar, sendo sincero. Eu não vi a coletiva do Barbieri, tá? Eu torço pra que ele não tenha falado nada desse segundo tempo aqui. Porque esse segundo tempo não existiu, né? Com todo respeito. Quando você faz 4x0, você relaxa naturalmente, né? Não foi isso. Isso aqui não é um jogo sério. Esse aqui não é um jogo sério. Esse segundo tempo não é um jogo sério. Tá ligado? Não é. Então, tipo assim, eu torço pra que não tenha sido usada essa muleta da segunda etapa. Não, porque na segunda etapa a gente foi melhor. Pô, não melhor que o Flamengo, né? Mas a gente foi melhor que o primeiro tempo. É porque, tipo assim, era impossível não ser melhor do que o primeiro tempo, né? Só se começasse a fazer gol contra. Pô, alguma coisa assim. É que o pênalti, tipo assim, eu achei pênalti. Mas, pô, foi um lance, caralho, também que... Eu, particularmente, quando foi pênalti, eu fiquei com medo do caralho do Vasco perder esse pênalti. Porque o Vasco não sabe bater, né? O Jair sabe bater pênalti. Tem que ser o batedor, né? Tomara que... Acho que o Vasco já entendeu isso. Só que, tipo assim, irmão, se o Vasco tá tomando 4x0 na cabeça e perde o pênalti, puta que pariu. Aí é muito humilhante, mano. Aí é num nível de humilhação. Esse Jair aberto na direita, voltando com o Pedro Raul. De costas. Faz a distribuição. Piton. Tá no mano a mano. Vem pra cima do Wesley. Piton, cruzamento. O toque de cabeça do Puma. Mirada. Cruzamento pro Pedro Raul. Cabeciou mais. Essa cabeçada é inacreditável também. Lá vem Piton. É do jeito que ele gosta. Não é inacreditável. Aí foda-se também. Aqui acabou o jogo, tá ligado? No intervalo. Acabou o jogo. Flamengo, tipo... Eu... Eu achei. Flamengo já vim pra cima no segundo tempo. Da mesma forma que foi o primeiro. Não veio, tá ligado? Tipo, deu uma... Deu uma segurada na onda. Tipo assim... Não sei se pela sequência, tá ligado? Se fosse pela torcida, os caras queriam fazer 10. Se fosse pelo Vasco, também. Tá ligado? Pelo futebol que o Vasco tava jogando, era pra tomar 10, pô. Tá ligado? 4x0 pro meu tempo. Levar a bola na trave do Arrascaeta. O Gerson no final do jogo fez o... Quase fez mais um. Bizarro.